Depois de muito tempo dormindo, a jovem mulher finalmente estava acordando. Era aos poucos, mas pelo menos conseguia ter consciência de que as coisas poderiam mudar para melhor. Ela abriu os olhos e tinha vontade de entender o que tinha acontecido. Por isso, já procurou algum rosto conhecido no seu quarto ou leito de hospital. Acontece que ela não encontrou nada e nem ninguém. Só era possível encarar o vazio da escuridão. Tá. Tudo bem, tudo bem. Não, não, não. Sem pânico. Sem pânico. Poderiam ter simplesmente apagado as luzes do seu quarto. Mas por que fazia tanto silêncio? Era como se ela estivesse completa e inevitavelmente sozinha. Quase como se fosse uma solidão sobrenatural. Sem barulho do canto dos pássaros ou dos carros passando pelas avenidas. A mulher tentou se mover e percebeu que não estava em cima de uma cama. Parecia mais que o seu corpo estava acima de uma tábua fina de madeira. Madeira? Madeira? Não. Como isso seria possível? Ao mexer os braços e as pernas, ela conseguiu se ligar sobre o que estava acontecendo. A mulher não acordou num quarto ou numa sala de hospital. Ela estava numa caixa de madeira. Sem saber o que faria. Ela só esperou pelo melhor. Essa foi a pior experiência da vida de S. Dumbar, que foi enterrada viva em 1915. Com pouco mais de 30 anos, os médicos declararam seu óbito em razão de um ataque de epilepsia. Ela foi enterrada antes mesmo de sua irmã chegar para o velório. Com raiva de toda a situação, a irmã não queria nem saber. Queria ver o corpo de S. uma única vez. Por isso, ordenou que desenterrassem-na. Quando finalmente abriram o caixão, S. levantou como se estivesse nascido novamente. As irmãs conseguiram viver novas experiências juntas. Só que, dessa vez, sem passar por uma situação terrível, como a do enterro adiantado. S. Dumbar viveu por mais 47 anos, mas essa sorte não acontece com todo mundo. Em tempos distantes, a medicina ainda não tinha evoluído a ponto de saber quando a pessoa estava realmente morta. A chance de enterrar alguém vivo era grande. E, por isso, o caixão era equipado com uma espécie de campainha ou sino. Além disso, rolou uma série de invenções no século XIX para prevenir o enterro de pessoas vivas. Alguns caixões começaram a ser equipados com entrada de ar, escada e o tal do sino. Assim, as vítimas teriam a chance de escapar da morte por asfixia. Se as pessoas estivessem passando por perto do cemitério e escutassem um barulho vindo de lá, era uma coisa ou outra. Ou tinha uma pessoa enterrada viva, ou, sei lá, tinha uma criatura morta querendo sair do caixão. Tá, tudo bem. A segunda opção não parece muito real. Então vamos assumir que tinha uma pessoa enterrada viva pedindo socorro. Muitas pessoas não tiveram a sorte de é-se de um bar e é tenso só de pensar na possibilidade. Também é louco imaginar que, em 1915, algumas pessoas ainda poderiam passar por essa situação. Mas vamos lá. Já imaginou se algo do tipo acontecesse com você nos dias de hoje, em pleno século XXI? Não é uma hipótese das mais felizes de explorar, mas vamos fingir que somos a noiva do filme Kill Bill, volume 2. Já assistiu esse filme? Ou melhor, já assistiu a famosa cena em que ela é enterrada viva e consegue sair de lá usando apenas um canivete e uma lanterna? Pois então, vamos fingir que somos ela, mas sem a lanterna, sem o canivete. Acho que as coisas ficariam um pouquinho mais complicadas, não é verdade? É verdade. Vamos ignorar completamente o motivo de você ter sido enterrado vivo, né? Porque isso daria ainda mais pano para a manga. Antes de mais nada, é importante lembrar que você está num caixão fechado. O tempo poderia passar mais lento do que o normal, mas, mesmo assim, o oxigênio não ficaria ali para sempre. Ele acabaria dentro de poucas horas. Eu sei que seria difícil simplesmente manter a calma, mas é questão de vida ou morte. Você teria que realmente manter a calma. O nervosismo faria com que você puxasse mais oxigênio para os seus pulmões e o seu tempo de vida diminuiria consideravelmente. Depois disso, você poderia pensar em estratégias para conseguir ser ouvido pelas pessoas. A gente não sabe se você estaria a vários palmos abaixo do chão. E se você não tivesse sido enterrado debaixo da terra? Não dá para saber. Você só teria a visão de dentro. No século XIX, uma jovem chamada Filomene Jonetre teria sido retirada do caixão com uma estratégia interessante. Ela bateu o punho na madeira simulando o código morse para pedidos de socorro. E agora aí, três toques rápidos, três longos e depois mais três toques rápidos. Aprendeu? Jonetre, infelizmente, morreu instantes após abrirem o caixão. Mas está aí uma possibilidade que pode dar certo. Caso ninguém te escute, está na hora de tomar medidas drásticas. Chute a madeira. Pegue qualquer coisa que achar dentro do caixão e tente quebrar a tampa. Se o caixão não for feito de madeira, então, bem, acho que eu não tenho notícias muito boas para você. Poderia tentar encontrar alguma brecha para abrir a tampa de aço? Hum, mas para isso, seria importante um pouco de luz. Se por sorte do destino você conseguir romper a tampa, cavuque a terra e tente subir antes que entre terra nos seus pulmões. Mas a possibilidade pode variar muito, dependendo do que você tem à sua disposição. Então, você não conseguiu abrir a tampa do caixão e nem encontrar lanterna, ferramentas e nada do tipo? Ah, então só restaria encarar as consequências do processo. Em um cenário clássico, você provavelmente morreria por asfixia. Mesmo respirando pouco e conservando uma quantidade boa de oxigênio, você teria apenas poucas horas. O dióxido de carbono substituiria o oxigênio, levando a pessoa ao estado de coma. Instantes depois, o coração pararia de bater. Você poderia sentir a asfixia acontecendo e isso seria terrível. No entanto, de acordo com especialistas, é provável que a vítima não fique consciente nos instantes finais. E se você fosse simplesmente enterrado sem o uso de um caixão? Hum, o peso da sujeira seria insuportável de aguentar. Dificultando a expansão do peito para tomar fôlego. Boca e nariz se encheriam de terra. E aí você sabe, né? A asfixia mais uma vez. Como você percebeu, não temos muitos cenários positivos. O maior problema de todos seria a quantidade limitada de oxigênio. Tudo se resumiria a isso. No fim das contas, quanto menor você for, mais espaço no caixão teria para ocupar oxigênio. Ou seja, mais tempo de vida. De acordo com Alan Leff, professor da Universidade de Chicago, não há nada que a vítima pudesse fazer. Quando você está enterrado vivo, você simplesmente está enterrado vivo. Não há muita coisa a ser feita. Se você fosse enterrado vivo por causa de uma avalanche, as coisas também não seriam muito boas. Poucas vítimas de um desastre como esse sobrevivem durante muito tempo. Os danos cerebrais seriam causados pelo frio extremo, que levaria o corpo ao estado de hipotermia. A única saída? Esperar que a equipe de resgate te salve a tempo. Tic-tac. 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 Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo. Cuidado. Um grande abraço. Fala, hein? Oxigênio. Tchau. Tchau.